Vai preparar um delicioso peito a passarinho? Então vem comigo! Aqui na minha panela eu coloquei um caldo de galinha e agora eu vou estar adicionando um fiozinho de óleo ou azeite. O que eu vou estar fazendo aqui agora vai ser amassar todo o meu caldo de galinha. Vamos lá? Bom, eu dissolvi bastante o meu caldo de galinha. Ele ficou assim, bem líquido. E agora eu vou adicionar aqui dentro cortes de peito, porque está bem bem higienizado. Eu vou adicionar aqui dentro. Pronto. Agora eu vou dar uma misturadinha. Bom, depois de bem misturadinho, eu vou estar adicionando aqui dentro agora quatro dentes de alho amassadinho. Também vou estar adicionando aqui dentro orégano a gosto. Eu gosto bastante de orégano. Então eu comprei um pacotinho desse aqui, e eu coloquei ele todinho. Também vou estar adicionando aqui dentro um pouco de colorau. e agora eu vou estar adicionando aqui dentro uma pitada de sal. Para temperar o nosso franguinho. Deixa eu colocar mais uma pitadinha de sal. Pronto. Agora eu vou misturar bem. Então, gente, aqui eu já fiz o meu tempero. Ficou com a cor bem bonita. E agora eu vou deixar pegando um gostinho por mais ou menos 30 minutinhos, e a gente vai lá fritar os nossos peitos. Ok? Então vem comigo. Aqui eu já coloquei meu óleo aqui na panela. Uma panela pequena. E eu vou estar adicionando aqui dentro os meus cortes de peito. Então eu coloquei um. Eu vou colocar dois. E vou colocar mais umzinho aqui, ó. Pronto. Já é o suficiente. E eu vou estar fritando aos pouquinhos. Ok? Então, gente, olha só como está ficando o resultado. Nossos peitos a passarinho. Olha só. Que delícia. Então está aí uma boa opção para você que não tem algo para fazer na sua mistura. Ou não tem os cortes completos de frango a passarinho. Vai lá. Corta aqui, né? O seu peito em cortes. Tempera. Frita. Que a família vai adorar o maridão principalmente. Ok? Então eu vou terminar aqui. Deixar fritar bem. Ok? E daqui a pouquinho eu venho montar aí o meu prato. Amores, a delícia de almoço. Super humilde, simples e uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. E até o próximo videozinho. Beijo.